Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se calizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alô Cid Paredão Marrento Paredão E Vladão do Barreiro Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se tem outra em meu perdão Se era medo de me machucar E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que eu não tô Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Canta gente, canta gente, vem Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E aí Tá bom, eu me apeguei Teu nome eu não sei Nem pude perguntar Mas sei que tem um beijo bom Gostar de reggaeton E é colombiana De tudo que ela gritava Eu só entendia a parte do time E tudo ficava mais quente Porque eu pirava naquele sotaque Amanheci em um quarto de imóvel barato Onde ela está Colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mar Vai colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mapa Marciel Paredão Emerson Paredão Pico Adão do Barreiro FG Music Produções A produtora quer sucesso Vai, 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 vai Eita bom, eu me apeguei Teu nome Isso aí pessoal É show Dono do bar No bus Top show Pedido aqui do Felipe Felipe Guimarães É isso aí Tamo junto Hein pessoal Estamos aqui São Paulo Interior de São Paulo E vamos ali Para Lorena Eu não sei de onde é O cantor E ele me falou E eu também não achei Então vamos fazer aqui mesmo E já mandando abraço Aqui pro pessoal do Do Norte Music E também Que é o JN Pisadinho Frank José E também Canal Nostálgico Melhor canal do Brega Junto com Rony de Souza Tamo junto Abraço pra todo mundo Que curte nossas lives E a live é o seguinte Se der 5 mil visualizações Nesse bus Vamos fazer a live Com a carreta Com o CD completo E se vocês não bloquearem Os caras tamo direto bloqueando Abraço pra todo mundo aí Tá Bora lá Vou colocar essa música Do começo novamente E depois Nós conversamos mais Lá em Lorena Solta o som E aí Tá bom Eu me apeguei Teu nome Eu não sei Nem pude perguntar Mas sei Que tem um beijo bom Gostar de reggaeton E é colombiana Tudo que ela gritava Eu só entendi A parte do time E tudo ficava mais quente Porque eu pirava Naquele sotaque Amanheci Em um quarto De moto É o barato Onde ela está Colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mapa Colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mapa Marciel Paredão Emerson Paredão Pipo Adão do Pae FG Music Produções A produtora quer sucesso Vai, 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 vai E aí Tá bom Eu me apeguei Teu nome Eu não sei Nem pude perguntar Mas sei Que tem um beijo bom Gostar de reggaeton E é colombiana E é colombiana Tudo que ela gritava Eu só entendi A parte do time E tudo ficava mais quente Porque eu pirava Naquele sotaque Amanheci Em um quarto De moto É o barato Onde ela está Colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mapa Colombiana Me pegou na cama Disse que me ama E sumiu do mapa É sucesso É sucesso Mas sei Mas sei Você sincero com você Acho que pra mim já Isso faz um tempinho Que não sou o seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque Não traz Não adianta pro graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto É pra machucar os corações Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem faz um tempinho que não sou o seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Como é que tira o meu sono e dorme bem? Nunca vi você medo de ficar sem Eu vi o amor da minha vida do meu lado Quem assistia via ao contrário Tentaram abrir meu olho Mas eu fechava pra beijar você de novo Todo mundo avisou que tava errado Mas é difícil acordar com apaixonado Eu tenho mais É que sofrer Ficar os dias sem dormir pra aprender Eu tenho mais É que chorar Tem que doer, doer até pra respirar Eu tenho mais É que sofrer Ficar os dias sem dormir pra aprender Eu tenho mais É que chorar Tem que doer, doer até pra respirar Depois dessa eu aprendo Se eu escapar Escapar E pula a tona do bar Flash Paredão Como é que tira o meu sono e dorme bem? Nunca vi em você medo de ficar sem Eu vi o amor da minha vida do meu lado Quem assistia via ao contrário Tentaram abrir meu olho Mas eu fechava pra beijar você de novo Todo mundo avisou que tava errado Mas é difícil acordar com apaixonado Eu tenho mais É que sofrer Ficar os dias sem dormir pra aprender Eu tenho mais É que chorar Tem que doer, doer até pra respirar Eu tenho mais É que sofrer Ficar os dias sem dormir pra aprender Eu tenho mais É que chorar Tem que doer, doer até pra respirar Depois dessa eu aprendo Se eu escapar Se eu escapar No início foi assim Terminou, terminou Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera E eu segui minha vida Até ela começar a seguir a tela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Cada beijo no rosto que a tua boca dava Eu morria de raro E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mata embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mata embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar E volta Aô, parede a PR Dozinho atrevido E porra do barrer Sucesso E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que a tua boca dava Eu morria de raro E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mata embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mata embora Surpreso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Alô Malcosta, aquele abraço, meu parceiro Tamo junto de verdade, hein? Você é Dono do Bar Isso aí, pessoal, tamo junto, Dono do Bar Se der 5 mil visualizações Vamos fazer aquela carreta com o CD dele completinho Na carreta, numa live, top show Abraço aí pro rapaz que pediu aí Vamos ver se não bloqueia Por Felipe Guimarães, tamo junto, um abraço Fui